O que é que sabe durante o Congresso Brasileiro de Urologia realizado na semana passada no Rio de Janeiro uma iniciativa inédita da Sociedade Brasileira de Urologia juntamente com a Sociedade Brasileira de Urologia e a realização de um consenso entre os profissionais das duas, enfim, envolvidos nas duas entidades sobre o câncer de próstata avançado. Esta é uma oportunidade ímpar, a primeira vez que as sociedades se unem para tentar falar a mesma língua sobre a doença ou o câncer de próstata principalmente na fase agora onde a gente está tendo muitos avanços com benefício importante de sobrevida desses pacientes. Então vários aspectos foram discutidos num painel composto por 18 profissionais 8 oncologistas clínicos 8 urologistas e 2 médicos materiais altamente especializados no treinamento do paciente com câncer urológico esse aqui no caso do câncer de próstata e que houve eu acho que foi uma discussão muito rica que conseguiu dar um pouco de de luz e tentar assim conseguir colocar em ordem um pouco das dúvidas que a gente ainda tem no tratamento do câncer de próstata avançado. foi dividido em blocos de doença sensível à castração doença resistente à castração não metastática e posteriormente a fase mais avançada que a doença não metastática. Questões importantes relacionadas à doença sensível à castração a gente vê aí um consenso que existe realmente um papel da quimioterapia em alguns pacientes selecionados naqueles pacientes que têm uma doença ou um volume comoral mais aumentado então baseado em estudos como o Charter e o Stampede que mostraram o benefício de sobrevida importante desses pacientes com a quimioterapia precoce que a gente está chamando e realmente houve um consenso da incorporação do docetaxel da quimioterapia nessa fase precoce. Outra coisa importante no consenso é uma droga muito utilizada em outras partes do Brasil que é a ciproterona o consenso acho que os médicos chegaram ao consenso que frente às novas drogas presentes e drogas mais avançadas com menos efeitos colaterais realmente a ciproterona não há hoje indicação do seu uso do paciente do câncer de próstata definidos com relação ao câncer de próstata resistente à castração acho que uma definição importante foi realmente a definição do momento da doença onde a gente pode estar identificando que esse paciente realmente entrou numa fase de resistência a terapia de recuperação hormonal e se chegou à conclusão que não há necessidade de tratamento hormonal secundário para a definição da fase resistência de castração ou seja a partir do momento que o paciente está progredindo em uso de análogos ou realizado a proteína não é necessário o uso de antiandrogênios ou manipulações secundárias hormonal secundárias para essa definição do câncer de próstata resistente à castração se discutiu muito o papel das drogas do sequenciamento das drogas o papel de cada droga em cada momento uma coisa importante eu acho que é demonstrada a segurança das drogas como as abilaterôminas e a rotamida em pacientes assintomáticos ou minimamente assintomáticos essas drogas eu acho que eu tenho uma preferência em relação à quimioterapia é caso disponível é uma coisa importante a gente vê que hoje são drogas em alto custo porque a gente tudo depende da disponibilidade dessas drogas ou não com relação a pacientes sintomáticos se mostrou realmente o papel do doce da dicel e tentou-se se mostrar qual seria realmente o melhor sequenciamento a gente tem muito ou menos poucos dados com relação a quais melhores drogas fora do ambiente dos estudos clínicos então assim hoje a gente se baseia nessa questão dos estudos clínicos das drogas infelizmente por enquanto vão ter as indicações baseadas nos pacientes que elas foram testadas houve alguma discussão com relação ao rádio qual foi o melhor momento para se iniciar o rádio também se mostrou que os pacientes são os mesmos dos estudos clínicos por exemplo não há indicação do rádio pacientes com metástase visceral mas o rádio pode ser incorporado pré com pós quimioterapia acho que está uma tendência hoje de se utilizar a medicação mais precoce quando começar a ser utilizada no Brasil e a presença de dois médicos nucleares mostram muito durante o processo mostram muito a nossa multidisciplinaridade que a gente está tendo que ter durante esse que vamos ter cada vez mais durante essa fase da doença medicação administrada por médicos nucleares e aqui vai ter um papel importante tanto do urologista como do urologista clínico que vão estar sempre envolvidos no tratamento desse paciente e estar se interando com o médico no que vai proporcionar o paciente nesta fase da doença o melhor tratamento possível a partir de agora será feito um documento que será tem que ser aprovado por todos e por todas as sociedades esse documento será publicado na revista de Antigua de Vida e na revista brasileira de um jornal brasileiro de urologia da sociedade de urologia e esperamos que a partir que esse consenso seja um marco que a primeira vez que as instituições se juntam para fazer um documento único e que isso possa ser escondido para as outras neoplasias urológicas seja câncer renal câncer de bexiga câncer de tênis câncer de testigo para o benefício do paciente a multidisciplinaridade é primordial hoje não há como tratar pacientes separadamente médicos envolvidos no tratamento do câncer urológico hoje eles têm que estar juntos falando a mesma língua e a gente tem que parabenizar as duas sociedades por essa iniciativa em mim a partir de agora assim que esse documento estiver pronto ele vai ser disponibilizado para todos os profissionais e com isso acho que a gente vai tentar dar um pouco de luz nessa área que a gente tem vários questionamentos acho que é isso mesmo um abraço a todos e obrigado